Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a correção da questão 173 da prova do Enem de 2019. Prova amarela, eu sou o Renato, vamos corrigir essa questão aqui que está sensacional. Vamos lá? Questão muito interessante, tem uma pegadinha e é um tipo de questão que cai direto no Enem. Então, vamos embora para você não errar nos próximos. Ou acertar, caso você... acertar novamente, caso você já tenha acertado. Então, vamos lá. Método 250. Eita, minha letra está feia aqui. Se você está acompanhando a correção no YouTube ou se você é aluno do nosso curso, já sabe como é que funciona o método 250 e já está vivenciando a transformação com ele. Vamos lá. O que é o método 250? É um método onde você aprende a interpretar os problemas. Então, vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente que recebe R$1.000 por semana. Beleza? Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha dois dias na semana, por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por a ilegal. É o quê? É uma funçãozinha do primeiro grau onde você vai encontrar a fórmulazinha, vamos dizer assim, a lei dela. Y, galera, é a quantia. Então, Y vai ser igual. Cara, ele quer semanalmente. O gerente recebe R$1.000 semanalmente. Então, o dele é fixo. R$1.000 mais o quanto ele gasta com os outros funcionários. Qual a quantidade total de funcionários? É X. Então, você aqui já vai botar X. É aí, X, né? Aí você provavelmente vai pensar assim, X vezes, cara, os outros funcionários trabalham dois dias por semana, R$80. Então, X vezes R$80, vezes R$2. E aí você vem e faz assim, Y igual a 1.000 mais 160X e fala, o Enem é nosso. Letra E de eu vou detonar. Não. Letra E de você acabou de errar. Por quê? Por que isso está errado? Por quê, meu povo? Presta atenção. Até o 1.000 está certo. 1.000 mais, beleza? 1.000 mais. Presta atenção em uma coisa. Você aqui não tem X funcionários. Aqui você tem X menos 1 funcionários. Por quê? Porque você tem que excluir o gerente, que já está aqui. Por isso que é menos 1. Você vai ter X funcionários menos 1, que é o gerente. Pegou a visão? De novo, você tem um total de X funcionários. Sendo que 1, que é o gerente, já recebe 1.000 por semana. Então, quando eu for calcular o salário semanal, eu tenho que pegar 1.000 mais X menos 1, total de funcionários menos 1, porque eu já botei o salário do gerente lá na frente, vezes R$80,00, vezes 2. Por quê? Porque eles trabalham 2 dias na semana. Agora sim está certo. Show de bola? Não deixe o inimigo agir. Bora para cima. Rumo à sua vaga. Simbora. 1.000 mais X menos 1, vezes 160. Beleza? Distribui. Pluft. Pluft. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar Y igual a 1.000 mais 160X menos 160. Beleza? Galera, 160X, você não vai somar com ninguém, porque tem X, não tem outro número com X. 1.000 menos 160, isso daí dá 840. Está aí a resposta. Então, qual é a funçãozinha que vai gerar o salário semanalmente? 160X mais 840. Qual é o meu gabarito? Letra D de detonando, fazendo certo com o método MPP. Show de bola? Está aí a resposta. 160X mais 840. Não, deixa o inimigo agir, hein? Pegou a visão? Não dá mole. Quando tu botou 1.000 reais ali, já é o gerente. Então, tem que tirar ele do outro, porque ele não entra nesse lance de 80 reais a cada dois dias. Show de bola? E aí, curtiu? Deixa o teu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, como o Enem, e vamos juntos rumo ao seu objetivo. Show de bola? Galera, também, se você é aluno do site, do nosso curso do Enem, aqui embaixo tem um resumo com todas as minhas anotações para você não errar. Valeu? Um grande beijo, até uma próxima questão. Abraço, até lá. tchau. E aí,